Olá amigos do nosso canal do YouTube quarta-feira né que dia maravilhoso vamos tirar quatro cartinhas olha eram três né hoje é quarta-feira abrir uma exceção vamos lá então a primeira cartinha a carta da chave tá muitas confirmações nesse dia tá esse é o dia especial para você fazer uma consulta no baralho cigano é o dia de você ter muitas confirmações nesta data tá sabe tudo aquilo que quer tirar as dúvidas tudo aquilo que está querendo saber há muito tempo quem sabe não é hoje de que o dia de criar coragem de perder o medo muita gente que eu atendo fala mãe Michelle eu tenho medo da religião não tenha medo né não tenha medo de saber o futuro né tem coisas que você vai poder mudar outras não mas com certeza tudo aquilo que os ciganos deixam você saber são oportunidades de você mudar se você não estiver satisfeito com aquilo que o baralho disso então é dia de mudança olha de quem eu estou falando do povo cigano realmente né é um dia bom propício para consultas tá propício também para um passeio para ter contato com a natureza nessa quarta-feira olha aqui a carta olha só meninas tá tá com medo tá achando que tá grávida tá corre vai fazer o exame hoje é o dia de tirar essa dúvida da menstruação atrasada muita notícia de bebês aí tem muito casal nessa quarta-feira que vai ficar feliz pessoas que estão esperando há muito tempo por essa notícia de gravidez vão ter aí o seu grande sonho da maternidade ou da paternidade realizado a última carta né hoje uma exceção falei que é tirar quatro cartinhas olha a carta da casa né a dona da casa quarta-feira dia também de engança para quem não sabe dia de mudar aquilo que está te incomodando na tua casa dia de pensar em fazer uma proteção para o seu celular dia de limpar o guarda-roupa arrecadar tudo aquilo que está guardado que tu não usa não deixa coisas guardadas né gente a gente às vezes tem um guarda-roupa imenso mas tu usa sempre as mesmas roupas não te desfaz dá pra faz uma caridade né tá chegando aí quase dezembro natal né vai separando tudo aquilo que tu não quer que tá em bom uso né gente não vamos também dá para as pessoas aquilo que não serve que tá rasgado tá né tinha de fazer uma limpa no guarda-roupa tá de se desfazer ou de quinquilharias né de quadros de objetos de coisas de pertences que estão só ocupando espaço é dia de limpeza da casa de movimentar essa energia que às vezes faz tão mal para nós ter tanta coisa guardada e não fazer o uso delas como movimentar vamos dar para outras pessoas vamos compartilhar a gente né vamos exercitar a caridade tá gente nosso lá de 19 97 28 04 78 eu sou mãe michele da cigana e convido você a me seguir no instagram nosso instagram é mãe michele da cigana ea nossa página do face também mãe michele da cigana curta nossa página inscreva-se no nosso canal do youtube que é gratuito um beijo até a carta do dia de amanhã